E aí, meus amigos! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu sou o Medina, e tá começando mais um Hub Podbleres. O Vono aqui, ó. O que você tá fazendo? O que é isso, mano? Eu queria te atrapalhar. Entendi. Não atrapalhou, não. Tá tudo bem. O que você tá, Vono? Você tá bem? Eu tô muito bem. Eu tô muito bem, meu irmão. Aí, ó. Pô, tô na minha terrinha. Já é. Pô, tô bolado. E, ó, acabei de descobrir que hoje eu vou ver o Flamengo no Maraca. Ó, você é louco, já. Que louco, hein? É rolê de cria. Falando em cria. E os caras falaram pra eu ir de Bermudito na Quité ou Chinchina na Lavaiana, que é pra ir pro Flamenguista mesmo. Com essa carinha, sua. Só Flamengo. Com essa carinha. Tá maluco? Só Flamengo. É, você vai ver eu no Maracanã hoje. Estamos no Rio de Janeiro, aqui na Enchurch. E vai ter vlog do Rio, então acompanha aí, Pô. Vamos gravar pro Hubsport, hein? Minha primeira vez no Maracanã. Hubsport vai ter... Será que hoje eu volto? Eu soltei sem querer agora um sotaque. Foi... Ó, fluiu de mim. Será que hoje eu volto ser torcedor e gostar de futebol? Porque eu dei uma... Você parou no 7x1? Eu parei ali no 7x1. Foi tanta decepção. Nossa, como você é fraco. Aí eu falei, ah, mano, quer saber esse negócio de futebol aí? Ah, deixa pra lá. Talvez você nunca amou. Não, mas eu era corintiano e ia lá pra avenida, lá quando ganhava título. Eu era esse aí. E aí eu fiquei tão... É verdade, sabia? Eu sei que é frescura, mãe. Eu fiquei tão assim com esse tal de 7x1... Sério? Ficou abatido? Que eu falei, ah, mano, eu vou abandonar esse bagulho de futebol aí. Eu não quero... Não é pra mim não ser torcedor. Não, é muito sofrimento. Hoje eu sou muito mais feliz. Nada a ver, né? Parabéns. Enfim, estamos na Inchurch. Estamos na Inchurch. Pra você que não conhece ainda, a Inchurch vem trazer soluções pra sua igreja na parte administrativa, na parte organizacional. Tem todo um sistema, eles fazem um aplicativo onde você consegue gerenciar, por exemplo, os grupos, os pequenos grupos, os GCs, as células. GCs. Tem um sistema de pagamento, que é muito bom. Você vai fazer um evento na igreja? Vai fazer um evento, vai ter o... Na conferência? O Bruninho Music vai fazer um chauzaço e tal. O que você vai fazer? Você consegue separar um caixa pro evento, vende o ingresso ali dentro. Cara, é muito legal a Inchurch. Dá pra dizimar quando tá fazendo culto online. Toda essa parada. Dizimo com desconto ainda, hein? Você ganha um desconto. Você dizima só 8% dentro do aplicativo da Inchurch. O Sidney de engongue lá já... Tá maluco! Tá maluco! Tá maluco! Mas é isso, ó. A Inchurch vem trazer praticidade pra sua igreja, então acessa aqui em Inchurch. Pra conhecer mais, aqui na descrição, tá o link. Hoje estamos recebendo aqui meu parceiro de profissão. É! E eu que sou do funk também. Então é nosso parceiro. Tamo em casa. No passinho. Tá ligado? Tá ligado. No pezinho, né? Cria de favela. No pezinho. No passinho, né? No pezinho. Mas a gente tá recebendo hoje aqui... Bruninho mesmo, querido. Tô na casa, pô. Tô na casa. Salve de palmas! Aleluia! Cria de favela. Juliette, pô, deixei o Juliette em casa, mano. Ai, ó. Pô, fui tocar em Uberlândia esses dias, no evento de carnaval. Aí no final, terminei de tocar. Rapaz, pô, tem um presente pra você. Ele veio com o Juliette novinho, mano. Me deu o Juliette. Sério, mano? Mano, ele foi pra tu. Aí tô com o Juliette novinho. Bala. Bala. Aí, ó. Deixei em casa. Ali, ali você põe até eu, vira o carioca. Vamos botar o Juliette. Mas o Juliette é mais paulista também, né? É verdade. É, bem paulista. Tudo bem, então, deixa quieto. É paulistano. Paulistano. Juliette, o Vona só gosta da do BBB. Ele é um cacto. Que da hora. Uau. Deixa isso quieto. Deixa pra lá. Ela tem muito fã. Uau. Mas, mano, e aí? Tamo aqui. Tá feliz. Acabou de voltar no carnaval. Foi... Não, não curti carnaval, não. Não, não. Não. Misericórdia. Pera. Crente não pula carnaval. Da agenda... Sai o corte. Bruninho Music fez agenda no carnaval. Bruninho Music macetando. Devetta. Macetando, é isso aí. Bruninho Music no bloco da Ivete. Misericórdia. Macetando pro carnaval lá. Tá repreendido. Ele tava tocando pra Baby do Brasil. Tava na giga da Baby. Da Baby. No feriado de carnaval, onde as igrejas fazem acampamentos. Fazem acampamentos, retiros espirituais. Isso. Muito bom. Tirar o meu da reta, né, mano? Mas, mano, foi uma correria boa. Quantos dias? Começamos no sábado, né, Dudu? Sábado e até segunda. Terça. Uma por dia ou mais? No sábado fizemos duas, né? Fizemos uma no interior do Rio, em Vassouras, uma cidade... Conheço. Conheço. E depois voltamos, fizemos na Ilha do Governador, que é aqui perto. Ah, porque o corpo e frangalhos no final do dia, né? Eu tava... E outra, eu tava com suspeita de dengue, mano. Ah, que gostoso. Suspeita de dengue. Nossa, mano. Mole, corpo... Mano, eu tinha tudo pra falar que não ia. Tava muito ruim, mano. Bebendo água energética direto, me hidratando. Aí eu falei pro menino, eu falei, mano, vamos ficar em espírito de oração, porque eu não tô bem, não. Mas eu vou... Tem que ser na base. Eu vou honrar com a minha palavra. Pessoal esperando, né? Pessoal se organizou. E a hora que só pra tocar tem que... Tem que ser... Não pode ser mais ou menos. Tem que dar o teu melhor. E isso é interessante, mano, que eu nessa igreja em Vassouras, cheguei lá e fizemos um momento de mesa com o pastor e ele... Eu falei, pô, pastor, eu não tô muito bem e tal, mas vou dar o meu melhor. Ele fez a oração, mano. Passou na hora. Tirou com a mão. Tudo viu. Eu tava muito mal. Tanto que na igreja, no gabinete, eu deitei, mano. Tinha um tapete. Eu deitei no tapete, mano. No chão. Falei, mano, vou deitar aqui enquanto os meninos arrumam as paradas lá, organizar tudo. Daqui a pouco veio o pastor, fez a oração, me senti renovado. Falei, mano, vou por tudo, filho. Oração poderosa. Que legal. Você toca mais Rio ou você tá... Como que tá, mano? Cara, ultimamente nós temos tocado bastante no Rio. O Rio abraçou a gente, de fato, também pelo funk ser o Carioca. Mas, há uns dois anos atrás, a gente começou fazendo mais fora aqui do Rio, né? São Paulo, principalmente. A gente tinha bastante agenda de São Paulo e outros estados. Dá um exemplo de um estado aí, Dudu. Quem tinha bastante? Brasília. Brasília direto. Brasília movimentada, né? É. A gente, mano, há uns dois, três anos atrás, a gente fazia mais Brasília que o Rio. Brasília e São Paulo, direto. Direto. Mas, agora, tá mais no Rio, né, mano? Pelos eventos que tá tendo também, né? Tem o Base Festival da IBA. O evento que tá tomando uma notoriedade boa. Uma organização muito boa. Do pastor José Valando. Aí tem a pastora Mari, que ela é líder dos jovens, dos adolescentes. Chama Base. Aí eles tão fazendo um festival agora, mano, que é tipo Base Festival. Montam a estrutura maneira. Eles tão levando a galera do rap. A música urbana em si. Aí eu fui, já, dois anos seguidos. Evento top, mano. Você ainda, eu sei que essa pergunta é clichê pro DJ, porque eu sei que eu também recebo essa pergunta. Mas, se ainda tá sofrendo um pouquinho do preconceito, principalmente porque ainda eu vou no eletrônico e você vai no funk. Talvez, na cabeça do brasileiro, ainda tem um pouco mais de preconceito sobre isso, né? Sim. Ainda tem muito, mano? Posso ser sincero, mano? Já tive mais. Já tive muito mais, principalmente, exemplo. Muitas pessoas não sabem, tem gente que acha que eu me converti e virei DJ. Mas eu não ensino evangelho, desde pequeno. Minha mãe é pastora. Exemplo, meu pai, ele... Eu, cinco anos de idade, eu já queria ir pra bateria. Já tava tocando, mano. Já tinha mesmo musical. E meu pai era técnico de som da igreja. E minha mãe era ministra de louvor. Ah, tava tudo no meio. Cresci nesse meio. Então, eu vim crescendo nesse meio. Aí, esse lance de ser DJ, eu comecei tocando em retiro, mano. Da igreja, retiro de jovem e adolescente. Aí, passou um período que eu conheci, não sei se vocês conhecem, devem conhecer. Tonzão. Sim. Eu conheci o Tonzão, quando o Tonzão se converte. Ele foi pra nossa igreja, pra Ágape. E eu passei a ser DJ dele. Top. Ah, eu não sabia disso. É, rodamos no Brasil, mano. Passei do abençoado. Não sei se você vira o vídeo dele, o testemunho dele, que ele... Aos oito anos de idade. Sim, eu vi. É você que tá lá? Eu que tô tocando. No Louvozão da 93. Não, eu tô ligado que vídeo que é. Que eu tô com a camisa rosa lá no fundo. Tava lotado de gente. Que ele faz... Jesus! Eu que toco. Aí, eu passei um período tocando com o Tonzão. Aquele período, eu acho que era mais pedrada. Mas você não era DJ? Não tinha? Não, não tinha o meu trabalho ainda. Trabalho pessoal? Não, não tinha. Eu era DJ de apertar play. Tipo, pegar ali... Só as festinhas da igreja? É, festinha da igreja. Dava play, baixava música no YouTube. Tocava assim. Tanto que quando eu vou tocar com o Tonzão, eu adaptei uma parada nova. Que... Você já viu o iPad? O iPad, eu baixei um aplicativo chamado Beatmaker. Que você consegue pegar o iPad e colocar vários samples. Em cada iPad, você coloca um sample. Então, eu comecei a viajar com o Tonzão. Não levava mais equipamento. CDJ, controlador, MPC. Eu peguei um iPad. Baixei, coloquei várias batidas de funk, ponto. E comecei a tocar com o iPad, mano. E a gente viajava com o iPad na mão. Mano! Tocando de iPad. Olha a solução. Solução, pô. Muito mais fácil. Muito. Muito mais barato. Ah, sai, né? Pelo amor de Deus, o controlador é muito caro. É caro. A gente valoriza o DJ, porque vocês não tem noção. Tanto que é caro comprar um equipamento. Rapaz, esse menino tava juntando os caraminguá. É, dinheiro. Eu tô precisando comprar uma controladora nova, que eu vendi na pandemia ainda e não comprei outra. Eu tô precisando também, mano. Mano, você vai ver o preço. É 15 mil, uma controladora. 15 mil. Assim, IDJ, né? Uma boa. 15, 20, 30. No Brasil, então, meu amigo. Esquece. É muito caro, é muito caro. Terrível. Meu Deus, valoriza o cachê do DJ. Os 1.500, né? Os 1.500 lá do DJ. Porque, olha... Certeza. Mas aí... Aí você começou a rodar com ele e aí pegou o gosto. Falou, mano, esse negócio de DJ é legal. Peguei. O funk já tinha entrado na sua vida antes? Antes. É porque, assim, no retiro, mano, a galera do Rio aqui, das igrejas... É o recinto, né? É o recinto, é o funk, mano. É a estratégia que Deus tinha me dado. Eu tocava mais funk. Tipo assim, tinha os outros ritmos. Mas, no retiro, eu focava mais no funk. Por ser daqui, carioca. E foi indo, mano. Aí, essa experiência que eu tive com o Tomzão, mano, ela foi, pra mim, uma das... Meio que me preparou pra fazer o que eu faço hoje. Porque eu não produzia. Só dava play. Ah, você não fazia nada ainda? Mano, fui em muitas igrejas. Estrada faz crescer. A estrada faz crescer. Tem gente que não sabe que eu fui DJ dele. Eu não sabia também. Eu descobri agora. Aí, o que aconteceu, mano? Eu comecei tocando com ele. Aí, eu comecei a aprender a produzir. Fui pra internet. Falei, mano, vou aprender a produzir. Tipo, não tinha muitas condições. Minha família, eu e mais quatro irmãos. Tipo, não tinha condições. Aí, eu usei o que eu tinha. Um computadorzinho desktop na minha casa. Fui pra internet. Vi a vídeo no YouTube. Falei, mano, vou aprender a produzir. Aí, um amigo me apresentou o FL Studio. Não sei se eu uso o FL Studio. Não, não uso, mas tá ligado. Tem que cair pra dentro, mano. Aí, eu falei, Tomzão, vou seguir meu caminho aqui. Que eu comecei a lançar minhas músicas. E o Tomzão tava com o trabalho dele também rolando. Aí, eu coloquei o outro DJ no meu lugar. Ah, quando você começou a lançar, você ainda tava tocando com ele. Tava com ele. Foi, tipo, o meu finalzinho. Com ele, eu comecei a lançar. Aprender ali. Tava capengando ainda, caminhando. Aí, eu coloquei um amigo no meu lugar. Que continuou viajando com ele. E eu comecei a fazer minhas agendas. Como o Bruninho Milsky. Qual que foi a primeira que você viu? Que foi assim, nossa, cara. Acho que eu aprendi a produzir. Acho que... Acho que a primeira, mano, foi Movimento. Não sei se você já ouviu. A festa só tá começando, então, Bruninho Milsky. O jovem tão animado. A som do batidão. Aqui tem movimento. Essa foi uma das primeiras. Que também teve uma expressão boa. Principalmente aqui no Rio. A galera teve uma aceitação maneira. Foi uma das primeiras. E aí, pra você... Você já tava, tipo assim, na estrada com o Tomzão. Só que você começou de novo. Comecei de novo. Aí, outro... Resetou. Outro rolê. Mano, aí... Ia fazer evento. Pegava ônibus. Não tinha carro na época. Eu era recém-casado. Eu era recém-casado. Maior dificuldade, barra. Aí, pegou eu... Começou eu e um amigo, que é o Guilherme. Que tá na equipe comigo até hoje. Mano, olha que interessante. Eu comecei a tocar. Mano, viajava com a minha controladorazinha. A gente pegava... Vamos fazer evento em Nova Friburgo. Subir a serra aqui do Rio. Chegava lá. Guilherme montava os equipamentos pra mim. Passava o som e eu tocava. Aí, fomos crescendo. Falei, pô, Guilherme. Tá faltando alguma coisa no show. Tipo, no evento e tal. Pra animar, assim. Pra ficar uma parada bonita. Eu falei, sério? Falei, pô, mano. Já pensou se tu conseguir colocar as imagens no telão? E aí, não tinha experiência nenhuma, mano. Aí, o Guilherme foi pra internet. Aprendeu, baixou o Resolume. Aprendeu e virou VJ. Meu VJ. E hoje, mano... Faz falta o VJ. Faz falta. Hoje ele viaja o Brasil todo, mano. Ele é VJ de outras pessoas. De outros artistas. Olha que da hora. Deu uma profissão pro cara. Deu uma profissão pro cara, mano. É difícil, cara, você achar um bom VJ. Achar VJ já não é fácil. Não é fácil. E o moleque é bom, é desenrolado. Além de ele ser VJ, ele tá também na política. Ele é assessor parlamentar hoje. O moleque é desenrolado, mano. Caramba. E viaja comigo ainda. Aí, quando ele não pode, o Dudu faz VJ. Que o Dudu aprendeu com ele. E a equipe é formada. Só a galera desenrolada. Desenrolada. Você não prefere tocar com o vídeo? Então, quando eu vou sozinho, eu toco o vídeo. Exemplo, a virada do ano. Eu toquei sozinho. Porque o que aconteceu? Eu toquei a virada na igreja do Pastor Lipão, na Onda Dura, Santa Catarina. Tava programado pra ir. Eu e mais duas pessoas da equipe. Os dois tiveram problema, não conseguiram ir. Eu fui sozinho. Imagina, a virada do ano. Eu sem minha família, sem minha esposa. Porque não dava pra levar minha esposa, que a gente tá com um neném de cinco meses. Fui sozinho. Eu falei, mano, vou fazer o quê? Vou tocar vídeo. Mano, deu super certo. Ficou maneiro. Ficou muito maneiro. Até contei pra ele. Foi uma das maiores experiências minhas, mano. Mas sente falta do VJ, né? Sinto falta. Por quê? É outra pegada. Porque senão, eu sinto... É uma experiência minha. Eu sinto que tocar com vídeo, você fica meio limitado, sabe? Não consegue improvisar. E o meu show não é uma setlist assim, A, B. Fechado. Não é, mano. Eu gosto de chegar no ambiente, tipo, sentir o que eu vou fazer. Tipo, sentir a atmosfera. Falei, mano, acho que tá isso. Tanto que, às vezes, quando a gente vai tocar, o Espírito Santo me conduz, eu prego primeiro. Tanto de tocar? É. Assim, se eu tiver a permissão do líder da igreja, eu mudo, trago a mensagem primeiro. Sua preferência é sempre trazer a mensagem? Sim. Sempre trazer a mensagem. Tanto que esse feriado de carnaval agora, mano, tocamos num retiro, num sítio, numa igreja batista. Tava lotado de jovens e adolescentes. Mano, eu tava sentindo uma batalha espiritual muito grande. Sabe? Que a gente, nós somos muito assim, conectados. Dudu, ele... Tudo homem de Deus, mano. Quem anda comigo. Tem a vida no altar. Os meninos são de oração. Todo mundo casado. Menos o João Vitor, que fez 18 anos agora. Tá novinho. Tá novinho, mas é... Menino de oração, a gente sobe monte. Vai estudar. É, vai estudar, menino. Mas, mano, chegamos no ambiente, eu falei, mano, tá muito travado. Tá uma guerra. Aí comecei a tocar o funk. Sávamos 150 e tal. Tudo normal. Mas o Espírito Santo me conduziu pra outro caminho, mano. Eu comecei a pregar. Eu falei, senta todo mundo aí. Aí a galera sentou. Comecei a pregar, mano. Aí falando, meu testemunho, que crescer na igreja é difícil. Permanecer é difícil. Um jovem no mundo de hoje, principalmente no Rio de Janeiro. No Brasil em si. Acontei testemunho, mano. E o Espírito Santo, ele me conduzia pra falar sobre depressão. Ele me mostrava como se tivesse uma pessoa ali naquele meio, que tava passando por um processo difícil, que iria ou até tentou tirar a própria vida. Aí eu falei isso pra eles. Aí comecei a enfatizar isso. Aí, mano, olha o que aconteceu. Eu falei, ó, você não precisa levantar a sua mão, não. Só preciso que você, no final dessa festa, você vá procurar os teus líderes e vá pedir ajuda. Porque é uma doença silenciosa. Que tem o lado espiritual também. E, mano, olha a quebra pra tu ver como é que é o mundo espiritual. Ele é sério. Aí, depois, o Espírito Santo me conduziu a falar sobre perdão. Eu comecei a pregar e falar sobre perdão. Mano, começou a um mover muito grande. O ambiente que tava travado começou a um mover muito grande. Olha que interessante. A menina que não quis levantar a mão pra falar, que era ela, que eu falei, ó, se tiver vergonha, procura o teu líder. Nesse momento que eu falei de perdão, todo mundo que tava ali começou a pedir perdão pra uma pessoa. Tava rolando uma parada. Mano, eu não sabia de nada. Eu não sou daquela igreja. O Espírito Santo só me conduzia. E nisso tava uma batalha muito grande. Aí tem um menino que viaja com a gente, o Vitor. Pegou no violão, ligou o violão e começamos a louvar. E eu ministrando. Daqui a pouco, mano, todo mundo pedindo perdão pra uma menina só. E no final ela falou. Que era eu. Ela falou, eu tava em depressão. Eu tava pensando até em tirar a própria vida e tal. E eu falei, mano, olha aqui. Eu tava num ambiente onde tava acontecendo coisas. Que aparentemente uma festa ia ficar só por uma festa. E o Espírito Santo me conduzia. Ia vazar. Talvez a pessoa não ia ser curada. Ninguém ia pedir perdão. Ia ficar só por uma festa, mano. Então hoje eu tenho... A minha preferência hoje é a palavra, mano. E cara, é engraçado que quando você tá na estrada, é muito fácil você entrar no modo automático. Porque, cara, de qualquer maneira você tá carregando algo. Você tá abençoando as pessoas. Mas se você não tiver atento a algo que o Espírito quer fazer, você não vai entrar no extraordinário. Você cumpre a agenda. Você cumpre a agenda. De fato. Por mais que abençoe... Sim. Você tá com o coração bom ali. Você tá com a intenção correta. Mas se você não tiver atento, cara. Você não deixa o Espírito agir. Fato. É difícil, cara. Tanto que o Beraba também eu fiz isso. Eu toquei e no meio do set eu parei e preguei, mano. Falei, mano, quero saber se eu vou voltar, se vai me chamar pra vir de novo, eu vou fazer o que o Espírito Santo tá me conduzindo. Toda vez que eu saio pra ministrar, mano, eu falo, senhor, conduza o meu espaço, me mostra o que é pra eu fazer nesse dia. Sei que a pessoa tá me chamando pra tocar e pra cantar, mas nesse meio me dá uma brecha pra mostrar as maravilhas que o senhor tem feito na minha vida. Aí eu começo contando meu testemunho, falando que eu nasci na igreja e tal, depois eu entro nessa parte. Qual que é o seu testemunho? Porque isso é legal, a gente tava pensando disso agora há pouco aqui, que eu também não tenho um testemunho. Porque eu também nasci na igreja. Então você tem, né? É, tipo assim, eu não sou ex nada. Eu não sou, né? Sim. E o seu testemunho na verdade é permanecer. Permanecer. Acho que, mano, esse é o ponto no meu modo de pensar. Porque a gente costuma valorizar muito a pessoa que tem um testemunho extraordinário. Sim. Que deu tudo errado na vida dela. Que deu tudo errado. Nada contra. Tipo, é maravilhoso você ver uma pessoa que largou tudo e vê e aceitou Jesus. Mas, mano, e a gente que tá permanecendo? E bate a cabeça, e tropeça e volta. Volta, mano. Mano, permanecer é muito difícil. Aos que vencer, é o que permanecer. A palavra é sobre isso. É sobre permanecer. Será dada a coroa da luz. É, pô. E, cara, é interessante porque quem teve esse testemunho, inevitavelmente vai passar pelo mesmo processo que a gente, que vai ter que permanecer também. Vai. Normalmente. Vai passar um processo. Vai ter vários conflitos na mente. Pô, será que é bom estar no mundo? A gente tem essa, né? Eu já tive várias. Mas, de você olhar assim, cara, parece que eu, se eu tivesse tido tal experiência. O que, porque, cara, você passa por tentação, você passa por atração. Muita coisa. Normalmente. Ninguém é de ferro aqui. Ninguém é super-herói. Então, você bate o olho, mano, será que eu seria, teria outros caminhos? Seria, sei lá, mais bem-sucedido? Já bateu várias. Sim, sim, sim. Mano, e outra fita que eu fosse fazer, do que eu faço hoje, teria mais sucesso? Isso, nem falo de fama, falo de sucesso mesmo, de conseguir galgar algo. E bate isso. Tanto o coração humano, que é enganoso. Muito. Quanto alguma jogada do inimigo mesmo. Inimigo. É, mano, eu acho que é complicado, porque a onisciência de Deus, ele já sabe, escreveu a nossa história, né? Então, às vezes a gente fica falando, pô, será que... É igual, eu vou dar um exemplo. Mano, vários MCs, vários, não, também eu vou aumentar, né? Mas alguns MCs já me chamaram pra fazer participação em música, tipo, secular. Pô, vamos lançar um som. Sim. E, mano... Poderia estourar. Tipo, aí o cara fala, não, eu sou forte o suficiente, eu vou lá, não vou me corromper, vou lançar com fulano. Pô, o cara pode se corromper. Mas, exemplo, eu posso estar falando aqui, não, nunca vou me sentir seduzido por isso. E posso ser seduzido por isso. Sim. Mas, de fato, isso nunca teve o meu coração. Mas já parou pra pensar? Não, já pensou se eu tivesse gravado com fulano digital, se eu tivesse aceito? Como é que eu estaria hoje? Poderia estar arrebentado. É, pode. Poderia ter arrebentado ou estar arrebentado. Com certeza. Os dois, né? Ter se dado muito bem e, ao mesmo tempo, muito mal. Espiritualmente. Sim. Perder a família, sei lá. E pra deixar, tipo, também eu joguei no ar essa parada, tipo, eu não aceitei, né, mano? Porque, tipo, o cara tá aqui, mano, nada contra. Cada um tem teu corre. Mas o cara tá cantando uma outra verdade. E eu canto uma outra verdade? Não bate. Não bate. Agora, se o cara vier daqui e, mano, quero seguir outro caminho, quero conhecer Jesus, quero caminhar com Cristo, tipo, e for aquela parada que não é do hype, ver que o cara quer mesmo uma renúncia, uma nova vida, acho que é válido você caminhar com o cara. O teste é diário. É, pô. Você tá em contato com bastante a galera do funk, secular? Cara, tenho com... Já tive mais, mas eu tinha com o Kevin Cris, que, inclusive, a família dele é cristã, ele tem uma base cristã. Muita gente, né? Muita gente, mano. Muito do funk. Muito do funk. Inclusive, ele me mandou uma mensagem no Instagram, mano. Ele falou, mano, achei teu trampo na internet. O Kevin Cris mandou essa mensagem. Achei teu trampo na internet, achei irado, mano. Glória a Deus. Não sei se você conhece... Ele mandou essa mensagem. Não sei se você conhece a minha história, mas, pô, nasci na igreja, mano. Tipo, minha família da igreja. Achei teu trampo aqui na internet. Parabéns, mano. Incrível, que não sei o quê. Vamos estar juntos. Que da hora, mano. As coisas que a internet proporcionou. A galera, mano. Foi aqui a família evangélica. A galera. Teve um... Lembrei da história do Tom Carfe. Quando ele passou aqui, que ele falou... Do... Quem que foi mesmo que ele fez a música junto? Esqueci. Tom Carfe fez uma música com... Livinho. Livinho, exato. Que o Livinho procurou ele... Maneiro. Pra fazer uma música pra Jesus. Ele queria... O Livinho queria fazer uma música pra Jesus. E convidou o Tom Carfe. Aí, na época... Aí, a galera da igreja caiu matando em cima dele. Onde já se viu. Tem que ter peito, né, mano? É, porque a letra do Livinho, ela é bem pesada, né? É bem pesada. Eu acho que, assim, tem que ter peito e tem que ter direção de Deus. Tem que ser a vontade de Deus. Porque se não, mano. Se não for... É só mais um trampo. Eu lembro que ele falou que... Ele falou assim, cara... O jeito que ele rebateu, né? Ele falou assim... Uma pessoa chegou em mim me convidando pra louvar Jesus. Do jeito dele. Eu vou falar não. Ele não tá me convidando pra eu ir cantar o que ele canta. Ele quer louvar Jesus e me convidar. Aí, tipo, ele explicou dessa forma. Mas gerou uma polêmica do caramba. Todo mundo caiu me matando em cima dele. Imagina se José pensasse assim, né? Na hora de trabalhar com o faraó. Pô. Fato. Então, eu não teria, José. Não teria. A história dele e o que Jesus tinha. Sim. Verdade. Acabou. Caramba, jogou uma reflexão aí, mano. Jogou e... Jogou uma fumaça aí. Que isso, hein, mano? Mas, ô, mano. Você é músico também? Sou músico. Tava falando antes. Você toca tudo, toda coisa. Eu quero dizer. Minha história... Eu vou resumir, porque é um pouquinho grande. Não, bora lá. Bora. Nasci na igreja. E... Com essa referência dos meus pais, minha mãe, ministra de louvor, e meu pai, técnico de áudio da igreja, meu pai fazia caixa de som, mano. Fazia caixa? É. Eu, no meu quintal, era garoto. Você é raiz mesmo? É, meu pai, raiz, mano. Mano, eu sou da época. Eu não sou velho, né? Mas eu sou da época que o gasofilagem, ele era feito à mão, mano. É, de madeira. De madeira. É, pô. Eu vi o cara serrando ali. Metia ali um carpetinho. Carpete. E eu sou dessa época, mano. Botava um fundinho de esponho pra não fazer barulho. A moedinha. Olha lá, irmão, deixou a moeda. Quem desce sua moeda, é. A moeda, tinha igreja que era de lata, o gasofilagem, bem... Na hora que batia a moeda no fundo, mano. Ah, deixou a moedinha. O irmão deixou uma moedinha. Pra não constranger o irmão. Então, eu sou dessa época, mano. E a minha igreja é numa comunidade bem carente. Porque assim, a história da minha igreja é resumindo. A igreja Batista, os americanos vieram. E nessa comunidade chamada Buraco Quente, eles trouxeram o recurso dos Estados Unidos... Nossa, que nome estranho, mano. Buraco Quente. Meu Deus. É uma comunidade aqui de Acaripaguá. O pessoal da área aí conhece. Nome estranho, né? É, estranho isso. E tá meio perigoso. Tá quente. Meio. Tá bem quente. Não sei se vocês conhecem Park Shop aqui. Park Shop. Então, é de frente, uma rua subindo de frente. A igreja Batista dos Estados Unidos trouxeram o recurso e montaram essa igreja Batista ali. Meu pai, mano, ele é mestre de obras. Meu pai fez parte da construção da igreja. Então, antes de eu ver meu pai fazendo caixa, eu vi meu pai construir a igreja. Subir no tijolo. Sim. Tipo, a parte raiz mesmo da igreja. Posto o número dele. Tá raro. Pra encontrar isso aí. Raro. Mestre de obra. Mestre de obra, mano. Eu vi meu pai levantar a igreja. Então, eu cresci com essa referência. Minha mãe me louvou, meu pai raiz, fazendo caixa de som. Aquelas caixas quadradas de MDF, sei lá. Aí, mano, com isso... A igreja entendeu que eu tinha talento pra música. Só que eu não tinha condições. Meu pai... O que que eles fizeram? Não sei se você conhece a escola de música, Vila Lobos. Sim. Sim. Meu pai, o que que ele propôs? Meu pai, não. A diaconista da igreja já falou. Por que que a gente não pega o Bruno? Vamos colocar ele na escola de música. Aí, meu pai falou. A gente não tem condições. A igreja financiava metade do valor da escola de música. Meu pai pagava outra parte. Legal. Então, desde novo, eu fui pra uma escola de música. Fui estudar música. Mas o meu lance, mano, foi sempre autodidato. Porque eu aprendi sozinho na igreja. Eu tava tocando. Aí, eu cheguei pra fazer a aula. O professor colocava a partitura na minha frente. Tipo assim, eu tinha dificuldade de pegar na partitura. Mas quando o professor sentava pra fazer o exercício, ia de boa. Não, eu ouvi que ele fez. Ele levantava e fazia a mesma coisa. Sem olhar a partitura. Mas aí, dessa dificuldade, eu consegui. Fui aprendendo, fui aprendendo. Aí, eu passei esse período na Vila Louvus. Aí, eu tive que largar. Porque eu tava estudando. Ensino. É qual o nome mesmo? Ensino. Fundamental. Fundamental. É, esqueci. Eu ia falar ensino médio. Eu tava no fundamental ainda. Não, fundamental ainda é criança ainda. Eu tava na quinta. Na quinta, não. Eu tava na oitava série. É fundamental. Fundamental. Eu tinha 13 pra 14 anos. Eu era novo, mano. Eu fui estudar. Aí, eu passei essa época. Só que chegou uma certa fase que a Vila Louvus me atrapalhou. Porque eu tinha que sair daqui de Jacarepaguá e ir pro centro do Rio. Sozinho. No início, eu ia com meus pais. Depois, eu pegava... Na época, eram quase duas horas de ônibus. E era muito novo. Aí, então, meu pai falou assim, não. Ou você se forma na escola, que eu acho que é o mais importante, ou você estuda. Aí, no finalzinho ali, eu larguei. Mas essa foi a minha experiência. Mas você já tinha experiências na escola? Já tinha. Pegou as coisas? Sim. Já deu pra aprender o que você precisava. Eu fiz três anos, mano. Nossa, três anos é bastante. Harmonia 1, percepção musical. Aí, tinha aula... Sofejo. Sofejo. Tinha aula de tudo. Aí, o professor... Você fez aula também, mano? Fiz. Na Assembleia. Na Blé, né? Aí, o professor sentava no piano, mano. Piano de escosta, ninguém via. A sala com 40 pessoas. O professor fazia a nota 1, mas cala se listrou. Pegar. Transcreve que eu fiz. A prova era assim, mano. Caramba, é. É difícil, mano. É difícil. Aí, eu tive essa aula, né? De Vila Lobos. E fui desenvolvendo. Mas a minha maior escola foi a igreja, eu vejo, mano. Ah, com certeza. Porque você entra no teclado, a mulher começa no tom. Daqui a pouco, ela termina um tom e meio assim, mano. É o teclado no tom e ela no Jobim. Do outro lado. Não, essa ele trouxe alguém. Não inventou essa agora. A original é o teclado no... Tu não inventou essa agora. Não, a original é o teclado no tom e ela no Jerry. Mas aí, né? Tô no Rio. Eu entendi. Trouxe um tom Jobim ali, pra contextualizar, pra... Você tá duvidando da minha capacidade, meu irmão? Não, mano. Meu irmão. Qual é? Qual é? Pô, o Silas não veio, mano. Silas vai vir. Silas, queremos você aqui. Qual é o Silas? Malafaia? Malafa, show. Não deu certo, mas vai vir, vai dar certo. Mas é benção. Polêmico. Uau. Ele é esquerdo aparta. Se ele não for preso domingo... Se ele não for preso domingo... É mais fácil ele prender o Xande. Mas tá bom. Silas é benção. É, aí eu tive essa escola, né, mano? Que a igreja me deu e me dá até hoje, né? Nessa questão de música. Aí na igreja também você tocava teclado, bateria, tocava tudo. Eu comecei bateria, mano. Aí depois eu passei pra guitarra. Todos nós. Depois... Todos nós. Eu sou baterista, eu sou baterista, todo mundo, né? Mas se bem que na minha época, mano, quando a bateria começou em si, tava meio que começando, porque era meio que proibido, né? Principalmente as igrejas... Aqui era... Não, da nossa... Não era de... Não era, era igrejas mais tradicionais, assim? Você era mais tradicional? É, batista, né? Vindo da batista. Indo da harpa, tinha que ter a regente. Não sei se vocês pegaram essa fase. Não, minha mãe... A harpa eu não peguei muito, era da metodista. Cantor cristão, na verdade. Cantor cristão, sim, é. A harpa da metodista. Cantor cristão. Mas quando minha mãe se converteu, né? Que eu era criancinha, ainda já era uma igreja mais... Cânticos espirituais. Então, eu sou dessa fase. Hino, cento e pouco, do cantor cristão. Aí vinha o regente, a igreja todos colocavam de pé, o regente colocava a partitura. Aí ele fazia assim, a gente tinha que... A batuta vinha... Já era, ele... Já refugia a glória eterna de Jesus. Eu vinha lá, cada uma uma. Sou dessa fase, mano. Tinha orquestra lá também? Não tinha, não. Geralmente era na sede, tá ligado? Era, mas na sede. Sim. Léja do povo da sede. Todo mundo de terno, gravata. Terno, as menininhas bonitinhas. Tudo aqui olhava pra nós assim. Do bairro. Era da congregação. Da congregação. A congregação cristã. Foi sem microfone sem fio lá. Mas você ia de terninho, a igreja? Não. Lá, nós, Leandro, não tinha. É mais a galera da sede mesmo que tinha. Entendi. Por um tempo eu usei. Eu lembro... Eu lembro que o amiguinho... Meu, sabe aquele amigo que você imita ele em tudo, sabe? Aham. Aí ele tinha, ele era riquinho, né? Foi lá. Playboyzinho. Playboyzinho. Começou a andar de sapato, de calça, assim, social e camisa de botão. Eu tinha tudo, menos o sapato. Colocava o conga no pé. Do pai, mano. Eu botava três meias. Parecia o patati, mano. Grandão o sapato, mano. Grandão. E nós achamos... Maroto, garoto. Mas assim, tinha essa rivalidade. Eu entendi. Só a sede tinha sopra. Tinha sopra completa. É que eu nunca fui de igreja tradicional assim, então eu não... Pegou mais a igreja... Mais atual. É, já era uma pegada mais coral. Não, não, nem tanto. Não, nem tanto. Como a minha mãe se converteu... Não, não, nem existia. É, amigo. Na época dele, ele tava fazendo as tábuas da lei. Moisés ainda tava... Ah, falou aí, ô nenenzão. Falou Matusalém. O Salomão era neném. Como diria, né? Salomão era um neném. Um bebê. Ah, o Pablo já tava grande. O Salomão ainda tava gatilhando. Meu Deus. O Salomão ainda tava começando. O Pablo Marçal imprimiu as tábuas da lei. Ele que deu um toque em geral. O Moisés falou, Moisés, coloca aí. Não adulterará, eu acho que é uma boa. O Moisés tava subindo um monte, a gente já tava lá, a gente se inspirando. Eram 15 mandamentos. Ele falou pra Deus, menos, 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 menos que vai ser muita coisa. Vai ter que fazer um quarto isso aí. Tanto de coisa que tem falando do Pablo Marçal. Se ele quiser processar a gente, é sacanagem. Nossa, mas não é ninguém, Pablo. É, mano, melhor tirar isso aí. É sacanagem, mano. Pablo Lito, já fui no seu negócio, já. Deus abençoe. Amém. Pablo, Deus te abençoe, tá, mano? Tamo junto. Continuando. É... Foi história. Aí eu vi dessa fase, mano. É... Eu peguei o finalzinho da época que não podia bateria na igreja ainda, que palma, bater palma era muito arriscado. Muito arriscado. É, mano. Muito arriscado, é muito bom. Louvou animado, não podia ficar muito animado. Tipo... Era... Era assim. A pessoa ponderando, já bater palma. Ai, meu Deus, não sei. Manifestação do Espírito, não... Tipo... Ah... Era batista. Era batista. Nada contra, mano. Hoje tem batista renovada. Nós amamos uma batista. Sim, sim. Eu fui batista também. Foi batista. Renovado, mas fui. Sou muito grato a Deus pela igreja batista, porque... Foi, João, meu caráter, né? Aprendi. Escola bíblica direto, mano. Escola bíblica forte. O ensino da palavra da igreja batista, ele é muito bom. Meus pais não deixavam faltar a escola bíblica. Novo, eu queria ficar dormindo até mais tarde mesmo. Vamos embora. Pegava briga, apanhava. E tinha que estar na escola bíblica, mano. Escola bíblica. E aí... Você sempre foi músico. Você nunca teve uma outra profissão, outra... Tanto que, mano... É... Você já parou pra ouvir o que você falou? Ele sempre foi músico, nunca teve profissão. Você sempre foi músico? Perdão. Eu pedi perdão aos meus filhos do Brasil. Eu até parei... Não, eu parei assim e falei... É, nunca tive. Ai, vagabundo. E ele colhe, vai. Ai, meu Deus. Trabalhar. Desculpa, galera. Nossa. Meu Deus. Você trabalha com quem? Eu sou músico, mas você trabalha com quem? Eu escuto isso da minha família. Mas, assim... Tanto que eu... Assim que eu casei, eu comecei a ganhar... Pãozinho mandando aula de música. Ai, tá. Entendeu? Eu fui dar aula de música com a base que eu tinha. Os meninos que estão aí. João Vitor, filho do meu pastor. Não, todo mundo que tá aqui, ele deu aula de baixo pra um, bateria pro outro. É verdade. Filho do pastor deu de graça, que eu sei. Não, na verdade, o projeto foi do pastor. Porque eu era da Batista, mano. Olha que interessante. Eu era da Batista. Meu pastor morreu. O que me criou, o que me formou. Da igreja Batista morreu. Eu falei, mano, vou procurar outra igreja, pedir direção de Deus. Foi onde eu comecei a caminhar na Ágape. Conheci minha esposa na Ágape. Ai, eu estando lá na Ágape, já congregando, minha segunda igreja. Até hoje. Conheci minha esposa. Casei. Na Ágape. Na Ágape. Mas antes de casar, só ter que chegar no ponto da aula. O pastor chegou, ele falou, mano, vamos montar um projeto. Um projeto de aula. Vou pegar os meninos aqui. Porque lá, acho que era playback na época que eu cheguei lá ainda. Era muito playback ainda. Era igreja. Não tinha músicos. Tinha uma galera que ajudava e tal. O pastor pegou esses irmãos que estavam querendo aprender. E fez uma turma e montou aula. Aí começou o Dudu, que é o Batista. Só que o Dudu, mano, ele, ele é pequeno. Na época ele era menor ainda. A mãozinha, a mão. Ele tentou fazer aula de violão, mano. Pestana pra você, impossível. Vamos embora, Dudu. Eu não vi que não ia dar jeito. Falei, mano. Combo baixo. Pô, o que você não tenta outro instrumento, mano? Baixo é maneiro também. Tu usa um dedinho e tal, tu começa com um dedinho. Aí o cara ouviu e falou assim, aquele violão de quatro cordas? Aquela guitarra de quatro cordas? Aí o Dudu... Meu gênero. Aí o Dudu começou no baixo, mano. E tá até hoje. Se formou já, menino. Slepando e botando pra quebrar. E foi. Aí o João Vitor começou na bateria. Aí fez aula de bateria, aprendeu. Toca pra caramba. Depois... Mas toca tudo também. Toca tudo. Depois passou pro teclado. Aí, como o meu trampo de DJ foi caminhando, eu parei de dar aula, mano. Eu falei, não tinha mais tempo. Ah, não tem como. Não dava. Comecei a viajar. Aí eu falei, mano, vou abrir mão de dar aula. Mas, mano, você é um músico formado, multi-instrumentista, pra ser DJ que... Você tem profissão? Eu sei que eu... De um estilo que não exige muito da música. Vamos chegar nesse ponto. Exato, exato. Eu sei que tem... Eu também sou produtor. Eu sei que exige... Você tem que ser músico. Sim, sim, sim. Mas não precisa de tudo isso que você sabe. Não precisa. Tanto que... Mas é o diferencial. É o diferencial. Tanto que eu relutei muito, mano, pra ser DJ de funk e gospel. Porque na minha mente, eu tentei ser... Pô, eu vou ser DJ de eletrônico, mano, tal. Que coloca uma harmonia ali mais bonita, uns acordes diferentes. Mas não rolou, mano. Muito futuro. Não deu muito certo. Tá ligado? Tudo bem, tudo bem. Eles ficaram, eu sei, eu sei. Tudo bem, tudo bem. Mas eu fiquei nessa luta comigo mesmo, mano. Eu falei, mano, como é que eu ser DJ de funk? Estudei música. Olha o preconceito. O preconceito era meu mesmo. Tipo, bobeira. Tanto que... É que não bate muito a conta. Não bate. O cara querer ser DJ depois de ter tanta experiência... Sim. Hoje, a musicalidade do funk, a música pop em si, ela exige mais do cara. Porque antes era só o tambor. Sim, sim. É outro tipo de produção. É outra parada. Aí que essa evolução, até pros meus ouvidos, se tornou mais interessante. Com certeza. E, tipo, tornou mais atraente pra eu aprender. Eu falei, mano, vai ser isso aí mesmo. Aí eu comecei nessa. Mas eu tinha um preconceito comigo mesmo. Tanto que, mano, eu relutei. Eu relutei pra aceitar que seria isso. Mas é engraçado que eu, tipo assim, de adolescente até o começo da juventude, eu tinha banda de rock. Cantava banda de rock. Tu? Cantava banda de rock? Sério? Mas não era simples. Eu não sei fazer. Caramba, o jeito que você fez assim. E, na verdade, eu sempre ouvi rock. Até hoje, a música que eu mais ouço é rock. Quando eu decidi, assim, meio que, cara, acho que tô gostando. Foi o mesmo esquema. Começar na festinha da igreja. Vamos fazer uma festa? Vamos. O que vai fazer? Baixar a música na internet. Era isso aí, mesmo rolê. Virtual DJ no computador. Tá, com o virtual. E o virtual, o grat? O grat, cada 15 minutos parava. Ou então tinha uma vinheta. Uma vinheta. Horrível, mano. Luginha do media player. Mano, era exatamente isso. Eu ficava com o dedo. É 15 minutos. 15. 15. Eu dava o coisa, eu olhava no relógio. Beleza, eu sabia que ia estar chegando perto, eu ficava com o dedo em cima do enter. Porque tinha que dar um enter. Tá tocando a música. Parava. É, rapaziada, todo mundo, ninguém vai embora. Não, eu tentava não parar. Tipo assim, eu ficava com o dedo em cima do enter esperando dar um minuto. Só esperando aparecer a mensagem. Porque, mano, pra pagar um programa, moleque, não tinha dinheiro, não tinha como. 80 reais já era... 80 reais já era... 80 reais já era... Ixi, salário. E aí, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a ser DJ, eu falei, ah, mano, acho que eu vou produzir. Porque, na verdade, assim, você tinha que produzir, porque não tinha o que tocar, né? Não tinha. Não tinha. Você tocava... Eu catava música secular, que só tinha batida. Pra fazer uma mix ali. Exato. Pra fazer ali uma mistureba com alguma coisa, porque não tinha. Aí eu falei, mano, preciso aprender a produzir. Mas a primeira música que eu fiz... Até o CD que eu lancei em 2015, tem guitarra distorcida, tem baixo tocado mesmo. Sério, mano? Eu coloquei um monte de... Instrumento. De instrumento no meio, por causa disso aí. Falando, mano, eu sou do rock. Eu sou do rock. É, eu tenho que pôr uns negócios aqui. Eu errei muito no início da produção, porque é justamente por isso. Eu queria trazer a musicalidade. Aí eu colocava coisa que, mano, nada a ver. É um acorde que... Mano, aí funciona um pé de galinha, mas eu queria fazer um acorde complexo. Não dava certo, chocava, melodia. Abria menor aqui. Ah, não dava. Aí eu fui apanhando, aí aprendi. É, exatamente isso. Aí hoje... Mas tem muito elemento no... Até, inclusive, que ele tá zoando aí de cantar. No meu CD de 2015, eu canto duas músicas. Não, eu não tô zoando. Eu tô falando duas músicas. Canto assim, mais ou menos. E aí tem uma lá que eu faço um... Puxo mais ali pra um Linkin Park, ele é assim. E no meio da música eletrônica... Não sei fazer. No meio da música eletrônica, eu puxo. Não, eu queria saber fazer o gutural aqui. Deixa eu puxar. Puxa aí, puxa. Deixa eu mostrar o que ele tá falando. Que o rock que eu mais gosto de cantar é Red, mano. Que é bem melódico. Sim. Mas aí a hora que chega a hora do grito... Já era. Não sei, mano. Não tem garganta. Parece que eu tô dando uma gueta. Escoada de vocagem. Vou embora. Deixa o Magazine Luiza acabar propagando aqui. Não, não tá pagando o premium. Do YouTube, né? É, 60, né? Tô de boa. Oi, não tinha barba, mano. Oi, mano. Tá só... Medindo. O fio. Olha aqui. Olha. Subia isso. Não, aumenta essa tela aí. Eu mandava uns rock no meio do bagulho, mano. Não, mas é legal. É maneiro, mano. Isso é maneiro, mano. É legal. Diferente, mano. Eu mandava uns rock no meio. Poucas coisas no Medina eu gosto. Ele gosta do meu bíceps. Uau. Que preparo. Meu bíceps e não me deu do rock. Não, eu acho legal mesmo. Eu acho bobo a caramba essa música. Diferente, hein, mano? Então, mas aí eu abandonei também, né? Nunca mais fiz isso aí. Aí quando eu ia tocar, eu fazia o vídeo. Linkin Park nem eu via, né? Eu cantava o microfone. Não, eu virei de dia por causa do Linkin Park. Essa referência é bem Linkin Park. Quase virou japonês ainda. É verdade. Mas era isso, mano. Eu ia produzir, eu queria colocar rock, guitarra. Mas tem quase todas as músicas do meu CD. Tem instrumento. Três, quatro linhas. Instrumento de verdade. Ah, é assim. Vai fazer uma música eletrônica que tem 70 canal lá. Só de instrumento. Mas você coloca os elementos no seu. Sim. Na vera. Musicalmente falando, da produção, sim. Exemplo. A oportunidade que eu tenho de gravar um baixo a vera, eu gravo. Mas tem música... Encaixou, você coloca. Encaixou, eu coloquei. Principalmente essa pegada de brega funk, que exige um pouco de uma levada de baixo maneira, eu coloco um baixo a vera mesmo. Da groove. Da groove. Que fica mais real. Que se colocar um digital, fica muito... É porque é o Melody King, né? É. Aí tem a guitarrinha também. No contra, né? Aí o baixo vem marcando. Aí a oportunidade que eu tenho, eu coloco um baixo orgânico mesmo. Você tem brega funk com letra sua? Sim. Tem um que é... A Fabíola? A Fabíola Melo? A Fabíola Melo. Ela se amarrava no Abençoadão. Pô, estava direto. Como é que é essa, Melody King? A Bençoadão. A Bençoadão. A Bençoadão. A Bençoadão demais. Tem um tempo pra reclamar. A Bençoadão. Tipo o Anderson. Ela postava direto. A galera se amarra nessa música. O que eu lancei, o Diga tá lá. Ele que canta, na verdade, é só que a produção é minha. Aí lançamos essa música junto. E depois teve o Paredão dos Crentes também. Não sei se vocês já ouviram. Mão pra cima, no beat que te faz glorificar. Vai entrar na mente, vai entrar na mente. Som de qualidade é no Paredão dos Crentes. O pessoal fez versão forró também. A galera pegou e regravou. Você tem bastante música lançada já? Quantas você tem? Você lembra? Ih, mano. Deixa eu olhar aqui pra não falar besteira. Pega a colinha. Pega a colinha Spotify. 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 Deve ter umas... Ficam aí. Eu tô zoando assim, mas eu não sou do funk. Pra mim é novo, tá ligado? A gente escuta no carro, quando tá indo viajar. Funk. Porque a minha esposa escuta de tudo. Sim, é bem eclética. Ela ouve mais música do que eu. Não, ela só ouve música. Só ouve música, na verdade. Música direta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, dez, um, dois, seis, dois, seis, dez, dez, dez. Ah, mano, tem bastante. É, tem bastante. Quarenta, cinquenta músicas. É, bastante. Lancei uma agora recentemente, Chuva de Poder. Eu peguei uma introdução da música da Cassiane. Eu vi, ficou muito bom. Eu ia até questionar agora. Ela tá lá. Ela tá lá. Peguei. Quero ver, quero ver, quero ver. Estou linda a sua vida e desceu. É verdade. É bom. Peguei a referência pentecostal. mano, eu tava até questionando isso vindo pra cá no carro perguntando no carro quem que você você está falando isso? eu tava falando com o eu tava questionando, falando dos convidados eu tava brigando com alguém no telefone falando dos convidados tava fechado, né, eu falei de você e aí que eu falei assim, cara na minha percepção o Bruninho, ele teria que ser tipo, ter mais visibilidade na música cristã, por que que eu falo? porque hoje o funk ele é praticamente a música 2 do Brasil, quase brigando com a 1 que o sertanejo é o 1, o funk é o 2 praticamente né e cara, a tua produção é boa é bem feito é a música que é viral da galera e tipo assim não tem a mesma proporção não tem acho que é o ponto também, mano sei que é um ponto polêmico na verdade a gente tem muito essa parada de negligenciar a nossa cultura, né, mano tipo, acho que esse lance de 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 cultura meio que espanta a igreja ainda, né tanto que mano é demonizar a cultura musical brasileira, é isso? demonizar, de fato tanto que, cara o lugar onde a igreja vai se omitir quando eu falo igreja eu não falo igreja A e B eu falo eu e você nós o lugar onde nós nos omitimos satanás ele ganha espaço correto? então na música urbana se eu me omitir satanás vai ganhar espaço então se eu não falar de Jesus através do som que eu faço alguém vai falar das trevas acho que duas dois estilos que tem muito esse preconceito é o funk e o axé, né? muito o axé quase nem tem no gospel mais nem sei quem tá fazendo axé é ligado ao o sexo, né? ao funk, ao sexo o axé também mas o axé é muito mais a questão umbanda sim religiões africanas, né? é mano, acho que na cabeça na cabeça do crente acho que até o trap também no geral, né? só que ele é mais aceito porque, por exemplo o hip hop cristão ele já foi aceito lá atrás pregador Lu como é uma vertente, né? o trap é uma vertente do hip hop aí ele já tinha espaço então ele já tinha espaço não é que o trap deu certo o trap já tinha dado certo porque o hip hop já deu certo é evolução é evolução quantas pessoas a gente tem do hip hop que fizeram um trabalho top pregador Lu de hip hop ao Cubo ao Cubo até mesmo tempo pelo Soul, mano que era a pegada mais Soul mas tinha a pegada Black ou seja o trap hoje que tá bem alta no meio cristão ele já deu certo lá atrás, mano que foram os caras que deram a cara a tapa pra apanhar com certeza pra galera que tá agora cortou o mato cortou eles tão vindo colhendo fruto, mano da galera lá atrás é inclusive a gente quer muito falar com o Lu, cara ele deve ter muita história o Percadão Lu com certeza a gente quer muito falar com ele a gente tem que dar um jeito de chamar ele, cara acho que a gente nunca chamou ele, né? não, eu nem imagino com quem eu falo o próprio Tom Carphe eu lembro que quando ele veio eu falei falei do Tom Carphe de novo na segunda vez e ele tem um contato precisando de trazer o Lu é, deve ser muito interessante trazer ele porque ele passou uns processos de depressão as paradas que ele venceu também não fazia? é, não foi, mano? ele até postou pô, deve ser irado o papo dele deve ser irado acho que vale a pena correr cara, imagina o preconceito voltou agora então esse tempo esse tempo todo parado é por um processo de depressão? sim ele fez uma postagem no Instagram ele fez dar uma conferida pra não falar besteira mas é relacionado a isso ele passou um processo não é, João? tanto que ele subiu da internet por um tempo, mano todo mundo cadê o pregador Lu? ele subiu, mano aí voltou recente com os lançamentos ele é referência, né, mano? sim o som que o cara faz não tem como a voz dele o hip hop que tem essa essa parada protestante o hip hop que fala muito sobre essas causas sociais política ele acertava muito nessa questão, sabe? de falar sobre cultura político negro, branco rico pobre então ele é um cara que e se for ver ele deve ter sido o primeiro o artista gospel a romper a bolha com muita treta antes do Hearth da Neze antes da Aline Barros ele foi o primeiro que rompeu a bolha muita treta não tem ninguém que não conheça, né, mano? todo mundo conhece tem a minha versão também, né? parece irracionais MC, né, mano? é meio que uma pegada a racionais MC muito atento esse é um helicóptero esse cara é um helicóptero esse cara é um helicóptero bom que isso aí vai virar um Reels muito bom esse cara é uma piada ele é uma figura como é que é, mano? muita teta vixi muita teta vixi é muita teta ai, mano que risé é o funk dos gordinhos o funk não o rap dos gordinhos mas, mano o ponto que você falou acho que o Bruno deveria ter mais notoriedade e tal mano se vocês me conhecerem melhor vocês vão ver que eu sou mano, eu detesto polêmica tema polêmico eu detesto lugar errado, irmão vamos falar aqui do Lula é Bolsonaro ou Lula mentira tanto que quando começou esse lance funk e gospel de Deus é do diabo todo mundo vem me e aí você vai o que você acha? todo mundo cobrando de mim um posicionamento eu falei, mano eu não tenho que achar nada eu sei o que quem quer ouvir ouve quem quer ouve quem não quer não escuta é igual aquele lance do rock o rock era do diabo mas muito do diabo quanto tempo atrás? 20, 30 anos atrás? sei lá 20 anos acho que nem tempo atrás acho que 20 e nada uns 20 anos em muito lugar ainda é pra tu ver ainda é em muito lugar aí você vê o Fernandinho fazer um trabalho incrível com o rock Fernandinho morado também gravou Fernandinho trouxe essa pegada aí mais ele deixou mais congregacional o rock ele conseguiu é a verdade ele conseguiu colocar o rock na igreja colocar o rock no congregacional e era bem rock é rock rock não tem meio rock é rock então por essa questão talvez seja por isso porque mano eu não acho que eu tenho que bater em quem não acredita no que eu faço defender a minha causa mano a minha causa sabe como é que eu defendo? fazendo a diferença vivendo os meus frutos onde eu tenho passado pode perguntar pras pessoas onde a gente passa mano a gente deixa as maravilhas que o senhor tem feito na nossa vida e de lá que saem os frutos porque eu posso ir pra internet e falar assim não, meu sonho é de Deus sei o que põe que gosto não é do diabo ficar provando coisa pros outros justificativa eu não sou essa pessoa mano entendeu? eu sei quem eu sou em Cristo eu sei o propósito que Deus tem comigo através da minha vida cara, eu recebo diversas mensagens mano eu toquei num aniversário de 15 anos e... Dudu tava não tava o Guilherme tava o Guilherme tava comigo toquei num aniversário de 15 anos mano fiz meu set lá os funk e tal galera animadona os pais dançando todo mundo feliz maior benção no final chegou um casal pai de dois adolescentes sabe o que eles falaram pra mim? eles falaram mano não para velho não para a tua música tirou a minha filha dentro de um quarto com depressão ai que da hora tá ligado? bem arrepio mano entendeu? então não é sobre se é de Deus ou não mano é uma ferramenta porque a mensagem é Cristo a alegria do Senhor é nossa força então eu não preciso provar pra ninguém nada o Senhor conhece meu coração eu tenho que fazer a obra talvez seja por isso que na internet as pessoas gostam de polêmica gostam de assuntos ah paz total caiu compartilha vídeo dos outros viralizar tem uns dois canais eu detesto isso nossa não gosto tem uns dois ai daquele que vinha um escândalo só vive disso calma deixa quieto não dá ebope não não dá ebope entendeu mano eu não sou essa pessoa entendeu e uma parada também que a gente carrega muito nós não forçamos porta nenhuma a serem abertas ah tem gente que fala não você devia estar no congresso tal que é tua cara mano um dia que me chamar eu vou no dia que no dia que o Espírito Santo conduziu a liderança de me chamar eu vou porque fora isso é eu forçar abrir a porta mano tem lugar que não é pra eu estar tem doutrina que não não aceita o que eu faço então eu não tenho que ir lá provar pra ninguém alguma provar pra alguém alguma coisa ou no dia que o cara vem procurar um líder um pastor Bruno vamos lá tal é o que a gente tem feito entendeu pastor procura pô vambora vamos ao congresso esse senso de liderança de autoridade de respeito entendeu então a gente carrega muito isso não forçar a porta nenhuma eu sei que o que eu tenho que fazer é orar tá preparado porque a porta que abre é Deus mano sim e a porta que ele abre ninguém fecha é isso e a hora que for a hora que for pra ser eu não fico preocupado exemplo caraca era pra eu ter mais notoriedade eu tô o que? em busca de fama sucesso não eu coloquei como isso não você falando mas eu vendo sim de fora é tão bom que ele faz que mais pessoas deveriam ser alcançadas através meu ponto é esse mano que mais pessoas é que você espera isso de outras pessoas você não se afirma desse jeito é isso que eu quis dizer visão e a gente carrega isso mano a gente carrega isso na hora certa Deus ele tá soprando mano tem gente que me marca em Dubai mano ouvindo minha música em Dubai eu falo caraca mano que doideira mano leva eu queria tá aí me leva mano tem um menininho que ele me marca sempre ele é do Japão que louco ele é deficiente visual ele não enxerga o pai dele coloca as músicas e toda hora ele pede Bruninho Music aí ele me marca o menino do Japão ouvindo minha música caraca mano olha o poder que tem internet olha a ferramenta que a gente tem na mão de evangelizar mano tem gente que tá usando pro mal eu prefiro usar pro bem pro bem pra fazer a obra com certeza mano e tentando mudar um pouquinho o assunto você falou antes que você faz trilha sonora pra TV mano fácil mano é muito aleatório né muito aleatório é tão aleatório eu também nunca conheci ninguém é tão aleatório quanto eu tocar funk e depois pregar é aleatório aleatório toquei Uberlândia eu esqueci o nome da igreja xalão xalão comunidade xalão mano foi incrível acho que não sei se é lá que tem a Vox Conference é toquei na Vox tocamos agora na Vox Conference mano eu parei e preguei mano mano foi a atmosfera Deus animal animal o pastor chegou no final falou mano que doido tu toca funk gospel tu prega velho você é o bichão mesmo é o bichão mesmo tipo filme fala tipo tu é crente mano tu é crente mano tipo isso é muito aleatório também esse lance de trilha também é tipo muitas pessoas não sabem eu também não abro pra muita gente não fico no não falo na internet esse meu trampo tá ligado agora falou agora falei agora já foi você quer contratar ele a gente quer ver faz trilha sonora mano trilha sonora de tudo que é estilo tem alguma famosa que dá pra saber que é sua algum comercial famoso alguma parada assim cara eu sei que no SBT toca muito que chega o relatório lá Poliana sei que é nossa estrilha Poliana moça não sei é porque eu não é Poliana moça é verdade não é assim a moça não Poliana moça é verdade não é isso não sei quem que assiste não é porque tinha da Poliana agora é Poliana moça é verdade Silvio Santos é um gênio né Poliana moça tira leite de pedra que é meu Deus do céu mano eu vou ser sincero eu não assisto TV mano não mano quem que assiste é acho que a galera de hoje em dia não tem muita gente que assiste não gente assiste o Hub é muito mais legal é fala que a música gosta de TV aí fala que a do Hub aí aqui tem o Bruninho que pessoalmente lá só tem lá só tem a música aqui é muito mais legal é mas tem muita demanda tem muita demanda muita demanda a exemplo o mês a gente tem que fazer uma que tem o chefe né tal não é meio chefe né ele é mais que instruir a gente ele fala ó tem que entregar tantas vamos lá no estilo brega funk no estilo funk melody mas não tem letra não tem nada de letra é só instrumental é o instrumental e depois o narrador vem em cima ele escolhe qual vai ser pra qual comercial ele tem ali um acervo entregue por vocês tem um acervo então não é especial eu vou fazer um comercial não da caneca tem que fazer uma música pra caneca não quando é assim vai rolar uma programação eles estão precisando de uma música específica aí a gente para pra fazer isso entendeu essa parada específica mas geralmente é aberto a trilha na pegada brega funk a trilha na pegada hip hop aí a gente vai fazendo aí entrega pra esse acervo eles vão lá ele que fez aquela dolly não mas isso foi um um deus das trilhas sonoras que fez que? não é que negócio fica na cabeça pai você é amor você é meu presente da vida não tem é que isso filha da marvel você é maluco marvel hans Zimmer ó você trouxe a rema hein tá entendido ali nossa eu gosto de hans Zimmer demais mas mano é estranho eu tava falando com a Carla esse dia atrás tem algumas profissões que a gente usa todo dia e a gente nunca conheceu um profissional daquilo tipo o que? a trilha sonora de tvc a se ouve eu nunca conheci um profissional de trilha sonora mano tem uma galera que trabalha nesse mercado eu tô tentando imaginar como é que você tira do zero uma trilha sonora eu não consigo enxergar e eu acho que esse exemplo essa música minha chuva de poder que eu lancei agora recentemente ela nasceu de uma trilha mano tinha uma melodia que bateu não eu fiz a trilha ficou pronta sendo que eu que eu faço eu também posso tem coisa que eu posso usar que eu que faço entendeu? e dessa trilha que eu fiz eu escrevia letra e saia uma música tinha uma trilha uma melodia e você botou a letra tinha mas assim essa trilha foi pra tv? você vendeu ela? tá lá no acervo mas você pode usar posso mas eu modifiquei bastante mas ela nasceu de uma trilha e aí de repente tá no comercial lá não tem problema porque eu sou detentor né ah tá tem todo o contrato mas eu não vendi o fonograma ele ele pode usar o fonograma tanto que entendi entendeu? é uma licença outra modalidade outra modalidade caramba então você quer encomendar uma trilha sonora aí pra fazer propaganda é maneiro é maneiro que dá como que acha isso? tem um banco um banco de dados? como é que é? é porque é meio que secreto né mano a empresa que eu trabalho ela presta serviço só pra algumas empresas tipo assim tu não vai achar na internet quero produzir uma trilha tu não vai achar o nosso número lá o contato eu tenho uma empresa exposta não tem é mais por contato é e porque a demanda é muito grande então entendeu? entendi exemplo não vou falar o nome de emissora não vale a pena é não vale exemplo uma emissora contrata essa empresa você vai prestar serviço pra uma emissora aí a demanda é gigantesca tanto que tem essa base nossa que é aqui é escala industrial né é e tem outra base mano que é na penha que é uma casa com 15 estúdio da mesma empresa 15 profissionais fazendo trilha caramba mano é é animal mano tem 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 é animal mano é problema sendo criado sim não dá pra ficar muito tempo com a mesa não dá não pode tem esse negócio é plástica que eles chamam que tem que trocar toda a roupagem rádio tem muito isso trocou programação troca toda a roupagem acho que é plástica que eles chamam o nome plástica é que da hora eles trocam tudo ô mano e na tua igreja você é líder jovem estava comentando com a gente eu e minha esposa nós somos líderes de jovens aí depois passou um período o pastor colocou líderes os adolescentes pra nós liderarmos também aí cresceu bastante a juventude aí pastor levantou outros líderes pros adolescentes aí eu e minha esposa estamos na liderança dos jovens até o João Vitor também agora ele tá com a cabeça mais nova e também ele tá auxiliando a gente na liderança ele é o filho do pastor patente alta né tá com a gente na liderança você já tá perto já tá nos 30 tem que ter um cara de 18 do lado pra falar assim ó mano isso aqui já é de tiozão para de usar pô tá feião isso aqui mano para de usar isso aqui não fala mais essa palavra é tipo isso supimpa por exemplo não pode patota patota e ele trabalha também com design gráfico ele tem toda essa visão mais atual minimalista tudo que tá rolando então ele ele e Dudu eles tem mano essa galera tá comigo e são ele chegou aqui em bando mano chegou ele chegou tem que andar com os discípulos vem ele e o The Chosen atrás sim The Chosen vem os escolhidos meninos novos e já tem empresa mano de de que mesmo de agência de publicidade você tem quantos anos e outro 18 tem pessoas aqui que eles prestam serviço para o pessoal daqui nessa idade eu sabia fazer bolinho de barro ele e dois 18 18 já tava na mortadela aqui ó fatiava nessa idade eu tava lá ilonando o caminhão ilonando o caminhão que isso hein mano esse tá malhando velho você puxou o assunto que agora que eu quero falar até porque você bate o olho você vê a propriedade peraí beleza franzas show não tô com o corpo da hora não meti o shape não mas peraí eu tô indo tô lá entendi sem resultado everyday mas você não resulta moralmente tranquila consciência consciência tá tranquila tô lá todo dia o Vona é o rei do Miguel é verdade o Vona vai uma vez no mês o Vona é assim ó ele tem um comprov... tipo assim ele precisa cortar o cabelo ele vai marcar 5 horas da tarde que é o horário que não vai na academia mentira aí o Vona bora não hoje não vai dar Miguel tá vendo ele chama o meu trabalho não não vem não eu vivo fazendo outra coisa eu vou expor pro Brasil pode expor o Brasil vai saber o Brasil vai saber caramba gente mas é resumindo ele paga a mensalidade certinho mas não vai ou tá indo vou pouco é pouco é isso é eu tem na verdade fez um ano que eu entrei pra academia é tá com veneninho eu vi nos stories puxando assim o bíceps eu falei ô mano o suco é porque eu era bem magrinho mano quem me conheceu antes eu era muito magrinho bebeu do suco não, não bebei eu tava puro tava puro creatina você viu que eu não tava não, eu tô puro creatina batata doce não, não creatina eu entrei pra academia pra cuidar da minha saúde vou ficar tomando tá ligado fígado pedindo arrego é, tá doido começou eu, Dudu e Lucas, batera aí começamos na creatina mesmo o Lucas tem cara de batera de worship é batera worship com certeza de fato você bota um chapéuzinho não bota um chapéuzinho pra tocar toquinho acabei de batera do Wilson Betel Betel tô que induzendo essa rádio as irmãs adoram Pompeu Felipe R é, é fã diferenças horrorosas meu Deus beijo fake ô mano mas é isso mano vocês estão acompanhando as paradas novas que estão acontecendo aqui eu sei que tá demorando eu sei que eu prometi na outra gravação tá com frio eu tô com um pouquinho o ar condicionado tá vindo é, queimando aqui agora ó a gente já gravou o primeiro episódio do Hub em Casa eu e a minha querida esposa Carla Medina a gente foi na casa do Felipe e da Stephanie é o piloto é o piloto foi o piloto ali primeiro programa já tá gravado a gente é um programa agora focado em relacionamento a gente vai na casa dele o Felipe cozinhou um quibe um quibe recheado eu não sei como é que chama ali é um quibe que vai um um catipiri um provolone um negócio que bichinha não ele tava guardando ele tava guardando é muita resenha quibe com gostinha desculpa então ó vai sair já já primeiro episódio do Hub em Casa que ficou muito legal e tem e o Hub Responde eu sei que eu prometi da outra vez já o Hub Responde vai sair o Hub Responde vai sair tamo aqui no Rio André 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 vem que atrasou o nosso jogão aí vem cá vem cá Ed Murphy do pai caraca é igualzinho mano é o Ed é o Ed é o Ed ó um príncipe em Nova York um príncipe em Rio de Janeiro ó inclusive hoje a gente vai pro Maracanã como eu já falei o Flamengo já é ó e vai ter vlog no Hub Sport então fica ligado e acompanha o Hub Sport o Hub Sport não para esse menino é isso violento e o Hub Games também tem um monte de coisa que tá acontecendo ó o Hub evoluiu eu tô falando pra você vão derrubar nós as redes arroba Bruninho Music isso Spotify Bruninho Music tudo Bruninho Music isso galera Instagram arroba Bruninho Music Spotify também tá vendendo um curso ainda não um palio 2015 2008 sei lá tá beirando a ação ainda não mas eu pretendo lançar tô vendo Teco Dudu a galera da a mídia pretendo lançar um curso de produção musical tá por eu estar envolvido esse lance de trilha então mano peguei muita experiência eu sei o que pode fazer o que não pode numa produção esse lançamento de mixagem aprendi muito fui na raça aprendi a mixar masterizar então é isso em breve estamos lançando aí um curso segue lá o Bruninho segue lá no Instagram Bruninho Music arroba Bruninho Music e fica por dentro das novidades é isso e se tiver um Corsa 2002 inteirão bom de lata ele diz que compra compra e paga a vista argelando não, não pode ter muita massa nem batida de frente isso aí ele compra mas é isso gente se inscreve nesse canal compartilha com seu amigo curte comenta e o que mais Vona? ah, um beijo é isso, um beijo tchau